Vamos dar um espacinho aí, cara, eu tô bem mais rápido que você, não vai dar espaço, o cara resolveu fazer fechado aqui, vai, passa reto aí Vai, vai reto aí, fião, vai trouxa, caraca, como é que o balãozão lá ele faz fechado, eu tô vindo fechado por dentro, o cara faz fechado, pra não passar, é brincadeira Meu, cara, só tem maluco nesse jogo, caraca, velho Beleza, decide aí pra onde você vai, filho, eu cheguei, vou por fora, hein Beleza, deu certo, o cara respeitou a gente, beleza Conseguimos ganhar essa posição na última volta, hein, galera Esse carro aqui é a risco, hein, galera, na saída, tem que tomar cuidado Nossa, eu larguei em... nem fiz quadra e larguei em... oi, caramba, nossa, velho Nossa O cara entrou na minha frente do nada, mano, o cara não seguiu a linha dele Bora Caraca, mano, vocês viram, né, galera, eu tava andando em linha reta Esse cara tá na cola aqui da gente Olha, puta, mano, como é que eu... Nossa, velho Sobrevivemos Não, 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 cara, na reta não, como que você faz isso, cara? Meu Deus, cara Aí, tracionou bem Caraca, tracionou bem zaço Nossa, não esperava Olha a bagunça, olha a bagunça Ai, ai Se ninguém der uma pancada na gente por trás aqui Ixi, já levamos penal já Calma, filho Tô aqui Bora Só começou a corrida Olha isso Nossa, assim, ó O carro até corta De giro Ixi Não tem espaço, não Tirei o pé Ai Nós arrebentaram Encheram meu rabo aqui Bora lá Vamos buscar os caras Pé embaixo aqui Caramba Sinto muito, cara Desculpe, mano Desculpe mesmo Nossa, 4 segundos e meio Os caras ainda tão tretando ainda ali Vai ser melhor pra gente Ó, chegamos muito rápido Ô, irmão, irmão Ah, não, cara Que isso, velho Nossa, só faltava eu tomar penalidade por causa disso Nossa, olha aí Olha isso, velho Olha esse delinquente, mano Aí, galera É isso aí, mano Esse cara da Lamba aí já mostrou que ele é Meio xarope, meu Então Quer colocar por dentro aqui Mano Caraca, velho Ó, o outro voltando aqui Segura Beleza, bora Ih, corrida maluca Nossa Cara, eu freiei depois Meti uma primeira ainda O quê? Tomei 4 segundos e meio do quê? Ô, Krizezak Vamos arrumar isso daqui, pelo amor de Deus, cara Tá difícil Bora Ô, filho Caraca, mano Você não freou, né, mano Tomou o X lindo aí Na primeira volta Bora E o P2 chegando Pneu laranja Tem que tomar cuidado na última lá Ele tá com um segundo Tem que tomar cuidado aí, amigo Vai passar reto, hein Vai passar reto E não é que passou reto mesmo? Meu, com pneu zoado Não adianta querer forçar a frenagem não, meu Já veio com tudo Achando que ia dar pra passar Mas tá lá P1 De ponta a ponta De novo Não adianta, meu O cara veio Ainda bem que ele não me ferrou Senão ele ia me ferrar ali Ia me jogar pra longe ali Se dá bem que eu deixei aberto Falei assim Vai tentar Eu não falei na hora Mas eu pensei Vai tentar Não deu outra Meu Deus Ah, parece que a pista secou Eu vou meter um macio aqui O que a gente consegue aí ainda Nossa, mano É muito ruim, velho Eu me freiei tarde ainda Putz Ah, tive que dar um mergulhão aqui Porque Não vai me matar, hein, cara Pelo amor de Deus Falei? Putz Merga O cara não consegue Eu não matei o cara Olha o que o cara faz comigo Passagem Ah, mano Nossa, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, velho Bom, cara da Ferrari ali Perdeu É melhor pra gente Mas Nós também estamos com um pneu Cara, tem espaço aí pra você Vai por fora, meu Caraca Pior que tem cara que Fica nervoso Só com um toquezinho desse, meu Olha o cara como é que vem Olha o cara como é que vem Frear antes aqui Porque eu sei que ele não vai conseguir frear O que que eu falei O que que eu falei O jeito que ele tava vindo ali Afobado Tava na cara que ele não ia conseguir frear Tava na cara Tentar não Não morrer aqui na Na primeira curva Beleza Agora aqui que é o problema também Aqui que é o problema Olha os caras Deixa eu ficar num cantinho aqui Porque senão Vem uns malucos que nem louco Eu tive que desviar, né Perdi muita posição aqui Mas pelo menos a gente tá vivo O importante é tá vivo, galera Aí O maluco tá voltando aqui Nossa, eu passei no meio De tudo aqui, galera Bora Tem que lembrar que é o circuito Mais curto aqui Porque senão a gente Vai lá pra outra curva lá Calma, calma, filho Só aqui Beleza Nossa Que que foi isso, velho Passou um míssil aqui Isso é o cara que ele me pegar Foi o cara que eu dei um Totózinho atrás ali Na zero Que que foi isso, velho Eu não vi nada Só vi que passou alguma coisa aqui, meu Vou dar mais um aqui Tô aqui, cara Já tô aqui, já, mano Eita, nóis Tá amassado aqui, meu Mas tem que ter o Fireplay, né, galera Tem que... Não, mano Caraca, mano Ô, mano Caraca, esse metal Tá muito lento, cara Ajuda aí também, mano É foda, mano Não quero Olha isso, mano Chega muito rápido nas curvas, velho Bora Perder muito tempo com esse cara aí, meu Mais uma volta Nossa, o maluco passou que nem um foguete ali, velho Nossa, o maluco passou que nem um foguete ali, velho É o cara do Golf Ele tentou me matar ali? Será? Será que o cara tentou me matar ali, meu? Você vai... Beleza Vai por dentro aí Segurei um pouco mais aqui Pra pegar, fazer o X aqui Calma aí Caraca O cara da nossa frente aí sambou A gente vai perder tempo com ele aqui O cara de trás vai chegar, né Vou arriscar, vou arriscar Vou ter por dentro aqui Espalhei só um pouquinho só Deu bom Beleza, estamos no P3 Coída tá boa Dezessete voltas É volta pra cacete Ah, não, não, não Agora eu que errei Não, mano Aí não, cara Porra, velho Caraca, a coída tava tão boa, mano Nossa, e eu levei punição? Pô, custava o cara ter ido por dentro Na boa ali, meu Eu tava fazendo por fora já Esportividade zero nesse jogo aqui, né, meu Beleza e voltas Andando na boa O cara vai lá Faz uma merda dessa com você E acaba tua corrida, velho Totalmente evitável, tá ligado? Ai, 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 ai Ah, não tirei o peranco Se eu tirasse o pé ali Ia ferrar com tudo ali Com a minha volta Caraca, velho Ah, mano Que isso, mano Nossa Meu Deus do céu, cara É, tem que dar risada pra não chorar mesmo Na moral Ai, ai, meu Tem que ter paciência, né, meu Mano, na reta, velho Eu tava na reta Eu nem saí do meu traçado Termine com tudo Eu tava Eu tava querendo sair Aí eu falei Putz, eu vou sair não Porque senão vai A gente tá em três aqui, né Eu falei Eu vou continuar a minha linha aqui Vou frear antes Pra fazer de boa a curva ali, né, meu Do nada O cara conseguiu me rodar, meu É isso, né Só dando risada mesmo, velho Eu tô no ranking S E mais de 4.700, mano Esse cara faz isso Não dá pra acreditar, velho A moral é vergonhoso, mano, isso aqui Nem vou correndo isso aqui Pelo amor de Deus Eu vou até lá Pior que assim Aí você chega nessa posição aí Sei lá Cheguei em 10 primeiro, né Cheguei em P11 Putz, aí cai seu nível também É osso, viu, mano Deixa eu ver como é que ficou lá agora Vamos ver Olha lá 4.710 Ó, ranking S 4.710 E, meu Pega a galera Nossa Nem pra acreditar Mas beleza, galera É isso aí Se você curtiu esse conteúdo Não esquece de deixar o dedo do like Se inscreve no canal E ativa notificações Para mais vídeos com isso daqui Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, falou E fui